Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou estudante de Biologia e hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre o Guti-Loading. Como eu sempre digo, aqui na descrição do vídeo vai estar os tópicos. Aquele que você mais interessar, você clica e arrasta mais pra frente. Pra você entender o conceito de Guti-Loading, primeiramente eu vou explicar como é que funciona o fluxo de energia dentro da cadeia alimentar. Uma vez que a luz solar serve para ajudar na fixação do carbono atmosférico nas plantas em geral, elas usam essa reação química para se alimentar, conhecido também como fotossíntese. Esse fluxo possui níveis tróficos, compostos pelo produtor primário, que são organismos autótrofos que produzem seu próprio alimento. Seguido do consumidor primário, que é um herbívoro heterótrofo. E por último, o consumidor secundário, que é um carnívoro também heterótrofo. Esses dois últimos consumidores são chamados de heterótrofos, pois não produzem seu próprio alimento. E por fim, para fechar o ciclo, os decompositores, compostos por micro-organismos que fazem a matéria morta virar nutriente para ser reaproveitada. Nota-se que também pode ter outros consumidores dependendo da teia alimentar. Entendendo o tema anterior, agora temos a bioacumulação. A bioacumulação é quando temos algum resíduo tóxico ou substância no meio que é assimilado pelo produtor primário e que vai passando para todos os outros níveis tróficos, intoxicando a cadeia inteira. É por isso que o pessoal alerta tanto sobre os agrotóxicos. Lavando, você só tira a sujeira de cima, mas o que está dentro, incorporado dentro do ser, você vai ingerir. Não tem jeito. Tem um ditado muito famoso que descreve bem isso. Você é aquilo que você come. E é mesmo, não é? Se você come algo estragado, você vai passar mal. Agora, se você come alguma coisa que foi bem nutrida, com várias vitaminas, com certeza você vai absorver isso também. E é disso que o Gut Loading se trata. O Gut Loading é um processo feito na separação dos insetos com substrato suplementar, que ele fica lá durante umas 24 a 72 horas antes de ser oferecido para o animal. Esse cereal é o da Carrefour. Ele é integral, com o enriquecimento de 8 vitaminas e minerais. Tanto esse como o outro cereal da Carrefour não possui adição de açúcar. E aqui os insetos aceitam muito bem. Foi feito um estudo utilizando o Neston como substrato para os tenebrios. Os tenebrios têm um rendimento mais alto quando utilizado esse produto, segundo o estudo. A aveia, independente da marca, eu sempre compro em flocos. E é um dos primeiros alimentos que eu sinto a falta quando eu vou dar uma olhadinha lá na caixa. Já o amendoim é mais devorado pelas baratas. Os outros insetos não sentem muita atração por esse alimento. Também temos a farinha láctea, que possui 10 vitaminas e mais algumas coisinhas. O leite em pó também tem vitaminas. Para o dia a dia, eu não recomendo muito, porque faz o substrato mofar muito rápido. Mas para o Gut Loading é bom. A quinoa, uma vez eu usei, e eles comeram bastante. Naquela época eu vi que era barato, só que depois nunca mais eu achei por aquele preço. Então eu achei inviável. A farinha de pão é algo que eles gostam por demais. Eu geralmente boto em maior proporção que os outros alimentos, até por ser mais barata. Farelo de trigo dizem que o rendimento é muito bom com os tenebros. Eu acredito que todos os insetos devem aceitar muito bem, porque é um grão. Mas não se confunda com o trigo de quibe. Ele é um pouquinho mais duro, porque ele é queimado e pode dificultar na alimentação. A ração de engorda de pássaros e coelhos é um bom alimento para o dia a dia, para engordar mesmo. Mas em questão nutricional, para o Gut Loading, eu não recomendaria. Fora que eles não comem tão bem quanto os alimentos que eu citei anteriormente. Como resultado final, o substrato vai ficar mais ou menos desse jeito. E é isso pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, curta, deixe seu like. Comenta se ficou alguma dúvida que eu vou responder, tá? E eu fico por aqui. Tchau, tchau.